Então, posso chamar os itens de 28 a 31. Tem 28, processo 48.500, 29.91, 2003, 95. A atração do cronograma de implantação da PCH Santo Cristo, otorgada pela resolução autorizativa 3.533 de 2002, localizada no município de Lages, no estado de Santa Catarina, em virtude da comercialização da energia no leilão número 6 de 2003. Diretor, relator doutor André Pertone. Se não houver objeção, passa ao dispositivo. A partir de tais argumentos, considerando que consta o processo 48.500, 0, 0, 29.91, 2003, 95, voto pela emissão de resolução autorizativa, com a minuta anexa, a fim de ajustar o cronograma de implantação da PCH Santo Cristo, aquele constante da habilitação realizada pela EPE, para a participação da Eletro-Sul, no leilão 6 de 2013. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator para todos. Também voto com o relator. O programa de trânsito decidiu, pela emissão de resolução autorizativa, a fim de ajustar o cronograma de implantação da pequena central de elétrica PCH Santo Cristo, aquele constante da habilitação realizada pela EPE, para a participação da Eletro-Sul, Centrais Eletro-SCA, Eletro-Sul, no leilão 06-2013, Anel. Próximo. Oitê.